Ei, aperta o cinto porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida Lucas capítulo 5, Jesus chega pela manhã Encontra Pedro e seus amigos Em uma noite frustrada Em um momento de frustração, de dor e medo Talvez Jesus está chegando através dessa palavra aí na tua casa agora Num momento parecido Num momento de luta, num momento de dor, num momento de fraqueza Num momento de decepção talvez, ou num momento que não deu certo Mas Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida Não é porque não deu certo ontem, que amanhã não vai dar certo Não é porque você errou já algumas vezes, que você vai errar novamente Quando Jesus chega em Lucas capítulo 5 E depara com aquela cena Depara com aquele momento O Senhor traz a minha memória Três coisas que pela manhã A noite tinham dado errado O Senhor vai usar aqui três coisas de manhã Que a noite não tinham obtido sucesso Ou seja, Ele não vai desfazer, Ele não vai trocar Ele não vai pegar outras pessoas Ele vai usar três coisas Naquela manhã Que a noite Não tinham obtido sucesso Segura aí Já vou liberar a primeira A primeira é os pescadores Em nenhum momento no texto sagrado A Bíblia vai dizer que Jesus chega E se depara com aquela situação Ou com aquela cena E Ele vai trocar os pescadores Não Ele chega para Pedro E Ele vai usar Pedro Ele chega para aquele homem Que pescou a noite toda Mas não obteve êxito Não obteve sucesso E Ele fala Ei, eu quero te usar Eu quero te usar Deixa eu te dizer algo para ti Jesus não troca Jesus não substitui Essa atitude é do homem, querido O homem é que tem essa mania De trocar as pessoas Quando você falha Muitas vezes você é trocado Quando você não alcança o êxito Que estão esperando Que depositaram sobre as tuas costas Quando você não obtém aquele êxito As pessoas te trocam Talvez você foi trocado Talvez alguém te trocou Mas eu trago uma palavra de Deus Para a sua vida Ei Jesus sempre nos dará Uma nova chance Fica com essa mensagem Jesus sempre nos dará Uma nova chance Aquele que tinha fracassado Aquele que não tinha obtido êxito Aquele que tinha pescado a noite toda Foi quem Jesus chegou e falou Ei Pedro Eu quero te usar novamente Jesus me trouxe aqui Para te dizer Ele quer te usar novamente Ele quer fazer de novo Na tua vida Ele quer que você tente novamente Ei Quem tem esse hábito De trocar pessoas Substituir pessoas Por tão pouco É o homem Aqui eu aprendo Que Jesus sempre nos dará Uma nova chance Segundo fator Além dele não trocar Os pescadores Ele também não vai trocar a rede Em nenhum momento do texto sagrado A Bíblia vai dizer Que ele troca a rede Eu gosto de pescar Tenho 40 anos E desde os meus 12, 13 anos Meu pai sempre me levou Em grandes pescarias Em grupos de amigos Então eu sei Eu estou falando Com conhecimento de causa Muitas vezes nós armávamos ali Aquelas redes Espinhel Anzol de galho São ferramentas Para que você Tente Com maior êxito A pesca E o que me chama atenção É que eu lembro Que quando a gente ia Para ficar 10, 15, 20 dias Pescando Ou até menos Um pouco O meu pai Me ensinava A armar aquelas redes Anzol de galho Espinhel Mas a gente não tirava eles da água A gente só corria Então você vinha correndo com o barco Levantava Via se tinha isca Aquele que já foi comido Tá Aquele onde está em peixe Você tira Ali repõe as iscas E deixa Deixa ali o tempo todo Que é oportunidade de pesca Num anzol de galho Aqueles galhos que balançam Assim um pouco Que tem uma flexibilidade A gente montava ali a isca E deixava E na rede A mesma coisa Só quando a gente ia Realmente parar a pesca A gente tirava a rede da água Batia ela Lavava Pra não apodrecer Aonde estava machucado E meu pai já ia pegando E arrumando Aonde tinha galhos Folha A gente ia limpando Só que o texto sagrado Vai dizer que quando Jesus Chega naquela margem Pedro está lavando as redes Por quê? Porque Pedro desistiu da pesca Não é só o fato De ele estar lavando Pra deixar limpa Pra pescar no outro dia Não Pedro tinha corrido Aquela rede Viu que não tinha nada E ali tinha um sentimento De desistência E o texto sagrado Em nenhum momento Fala que a rede Foi trocada E aqui eu aprendo Uma grande lição Por essa rede Não ter sido trocada Preste atenção Ele não troca Os pescadores Mas ele também Não troca a rede Sabe o que eu aprendo aqui? Ele sempre vai querer Usar aquilo que já está Nas suas mãos Pegou? Eu vou repetir Ei Talvez você tenha Menosprezado Aquilo que Deus Já colocou Aí na tua mão Pastor Mas eu só tenho As minhas pernas Use elas Pastor Mas eu só tenho Uma bicicleta Use elas Pastor Mas eu só tenho Meu talento A minha voz Use ela Valorize Aquilo que está Em suas mãos Valorize a habilidade Que Deus colocou Na tua vida Aprenda com esta passagem Querido Três coisas Que pela manhã Foram usadas Que a noite Não tinham obtido Sucesso A primeira Os pescadores A segunda A rede Valorize o que você tem De melhor Valorize o seu talento Não jogue fora Não fique esperando Ah, quando eu tiver Condição eu faço Ah, um dia eu vou ter condição E vou fazer Não, querido Dê o primeiro passo Que ele vai estar contigo Dê o segundo passo Que ele vai te abençoar Dê o terceiro passo Que o milagre vai chegar E terceiro E último Ele não troca o barco Muitas vezes pescadores Na vida toda Você tem aquelas Aquelas manias Superdições Muito crente aí Que tem superdição Não passa debaixo da escada A porta que entrou Tem que ser a porta que sai E pescador também tem muito isso Pescador também tem muito isso Tem umas superdições Aquelas coisas e tal Mas fato é Que muitos até trocam a isca Trocam o barco Troca a vara Troca até o parceiro Que tá pescando Ah, sempre é frio Só que quando Jesus chega Ele não troca os pescadores Ele não troca a rede E o texto sagrado Me dá esse embasamento Pra te dizer Que o barco também Não foi trocado Porque ele chega e fala Pedro, empresta o seu barco E ele usa aquele mesmo Barco Sabe o que eu aprendo aqui? Não vai ser preciso Você mudar De cidade Não vai ser preciso Você mudar De profissão Não vai ser preciso Você mudar De igreja Não vai ser preciso Você mudar De bairro Ei querido Não mude Continue Insista Persista Tente mais uma vez Deixa eu te dizer Algo profético Tu vai ser honrado Tu vai ser honrado No palco Da tua maior humilhação Olha pra mim Olha pra mim aqui Eu tô pregando pra você Aonde você foi humilhado Vai ter dupla honra Tu vai ser honrado No palco Da tua maior humilhação Aonde Pedro Tinha pescado a noite toda E foi humilhado Porque ele não pegou Porque ele voltou Com aquele barco vazio Não tinha peixe Não tinha bênção Não tinha provisão O que que Pedro Ia falar em casa? Aquele palco Aquele cenário Aquele palco Da maior humilhação De Pedro Se torna no palco Do maior grande milagre Daquela grande pescaria Talvez a maior pescaria De todas Ei Deus tá falando com você Tu vai ser honrado Tu vai ser honrado Tu vai ser abençoado No palco Da tua maior humilhação Vai ter dupla honra Querido Se a tua noite Não foi boa Se o teu mês Não foi bom Se a tua semana Não foi boa Ei Aguenta firme Porque já já Vai amanhecer Não é porque Deu errado ontem Que vai dar errado sempre Não é porque Você ainda não alcançou A tua bênção Que você jamais Vai alcançá-la Ao contrário A tua bênção Tá perto O teu milagre Tá chegando Confia Que Deus abençoe Sua vida Que Deus abençoe Sua casa Que Deus abençoe Sua família Fica com essa palavra Já já Vai amanhecer E o milagre Vai acontecer Na tua vida Que Deus abençoe Que Deus abençoe E o milagre